Oi gente, tô de volta hoje com uma dica bem legal. Como tirar aqueles cravinhos pretos do nariz? Uma dica bem simples, com produtos que você tem em casa mesmo, tá? Você vai precisar de leite, leite integral, tá gente? E gelatina, tá? Aquela gelatina sem sabor, incolor, tá bom? É bem facinho de fazer. Tá precisadinho? Um potinho, né? Uma vasilhinha assim, ó. Tá? Porque vai em micro-ondas, então tem que ser um potinho assim. E essa espatulazinha aqui, ó, geralmente é pra sorvete, né? Fica mais fácil pra tá passando produto, tá bom? Então vamos ao preparo. Vou cortar aqui, ó, a gelatina. Você vai usar uma colher, tá? De pozinho de gelatina. Uma colher de sopa, gente, ó. Aí você coloca aqui, ó. Tá? E uma colher de leite integral. Aí você vai desidratar a gelatina. Vai ficar assim, viu, gente, ó. Tá? Aí você vai levar pro micro-ondas. Mais ou menos, uns 10 segundinhos. Tá bom? Então eu vou levar lá. E daqui a pouco eu tô de volta. Oi, gente, voltei. Tá? Agora tá prontinho, ó. Fica assim, ó. Fica líquido. Tá? Desidratou a gelatina. Agora eu vou passar. Vou olhar aqui pro espelho, gente. Fica mais fácil pra mim. Tem que ser rápido. Porque senão ela vai secando. Vai ficando difícil de aplicar. Tá? Ó. Ela tá bem morninha. Tá quente, não. Ó. Aplica. Toda na parte do nariz. Ó. Aplica bem, tá, gente? Porque forma uma máscara. Ó. 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 Assim. Fica nada bonito, não. Tá? Agora eu vou esperar aqui uns... Eu acho que uns 10 a 15 minutos pra tá secando bem, né? Aí a hora que secar bem, aí a gente tira. Tá bom, gente? Tá? Então daqui a pouco eu volto. Oi, gente. Voltei. Agora pra... Tá tirando, ó. Secou bem. Tá? Leva de... Vai 15 minutos mesmo, viu, gente? 15 minutos só tá bem sequinho. Agora a gente vai tirar. Viu, gente? Ó. Eu vou tirar o meu. Porque assim, é... Não vai sair nada porque eu não tenho esses cravinhos pretos no nariz, tá? Isso daí é pra... Pra quem tem, na hora que tirar isso aqui, vai aparecer todos os pontinhos debaixo dessa máscara aqui. Tá? Mas como eu não tenho, né? Eu só tô fazendo pra ensinar mesmo pras pessoas que têm esses pontinhos pretos no nariz e não tem como tirar, não sabe como tirar. Tá bom? Vamos lá, então. Procurar tirar inteira, né? Ó. Não sai toda, ó. Tá vendo? Ó. Tudo aqui. Aí, esse lado aqui, que foi o lado que ficou no contato com o nariz, ó. Tá? Aí, você pode ver que o meu não tem nada. Ó. Mas aí, a pessoa que tem esses pontinhos pretos, sai tudo aqui, ó. Tá? É pra remover mesmo. Ó. Não tem nada. Pouquinho aqui ainda. Fica aqui assim, gente. O nariz fica bem lisinho, ó. Fica bem lisinho. Dá até pra respirar melhor. Então, tá bom, gente, ó. A dica de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, hein? Tchau. 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 Tchau.